E o primeiro deles é saúde, para abrir então o nosso Ver Mais de hoje, quinta-feira. Vamos ao nosso quadro Fala Doutor de hoje. Bom, hoje o nosso assunto é direcionado até para os pais, dá para dizer, né? Porque ele diz respeito às crianças. Vamos falar um pouquinho de câncer infantil, né? Para isso, então, como será que estão os tratamentos, como até ajudar a diagnosticar. E um tema que dá para dizer que mexe com os sentimentos, né? Justamente porque a gente está falando de infância. Então, se você tem algumas dúvidas ou quer até contribuir com algum caso, alguma situação, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o 98884-6107. É o número do WhatsApp da RIC TV Record. Bom, e para isso, eu converso então agora com o Dr. Hugo, que é especialista no assunto. Doutor, muito boa tarde. Obrigada pela vinda. Obrigado, obrigado pelo espaço, Virmar. Você está cedendo, a gente pode estar conversando sobre esse assunto que é extremamente importante, que é o câncer infantil. Dá para dizer que o diagnóstico ainda é um dos maiores desafios por ser criança? O diagnóstico sempre deve passar, na verdade, sobre o profissional de saúde, também aos pais, pois é raro, na verdade, a criança ter o câncer. Então, isso deve entrar no diagnóstico diferencial, dentro dos diagnósticos mais comuns, como pneumonia, resfriado, gripe. Sempre pensar na possibilidade também que a criança pode estar com alguns sintomas, persistindo ele, talvez pensar em realmente ser o câncer. Bom, quando é fase adulta, muitas vezes está atrelado aos hábitos de vida, né? Não saudáveis, que podem acarretar, ser um dos grandes motivos para acarretar um câncer. E quando é criança, a medicina, o quanto já evoluiu para saber o que pode causar, o que pode vir a ser o câncer infantil? Muito legal a pergunta, que, diferente realmente do público adulto, que tem a causa, que é consequência, a maioria das vezes, de algum hábito do tabagismo, do erro alimentar, ou então da exposição ambiental. E no público infantil é totalmente diferente. Acaba sendo principalmente de origem genética. É algo que ela vem e acaba desenvolvendo por si só. Ela não tem tempo de exposição a algum fator ambiental que possa desenvolver. Isso, então, vem atribuído, então, à questão genética, que pode ser a origem do pai ou da mãe, mas também não tem nada que a gente possa fazer para poder evitar, inibir, que a criança possa desenvolver o câncer. E também nada que a gente consiga fazer com que bloqueie esse processo de identificar alguma coisa de mutação, então, alguma coisa que possa aumentar o risco. Então, sempre importante é os sinais e sintomas precoces, e identificar que o cuidador, que a criança modificou o seu hábito, o seu comportamento e está com sintomas persistentes, acabar fazendo uma avaliação do que tratar um sintoma. Por exemplo, um paciente que está com uma dor de cabeça, ou então está com uma febre, ou então algum sangramento, ou então uma queixa de dor em algum membro, não é dar um analgésico, ou então um antemédico, um paciente para poder cortar o enjoo ou o vômito e tratar o sintoma. Todo sintoma tem uma causa de base. E buscando essa causa de base, com certeza estaremos fazendo o diagnóstico precoce e o combate ao câncer também. Existem os mais comuns na infância? Sim. O câncer mais comum na criança é a leucemia, que o pessoal acaba dizendo que é o câncer do sangue. Então, a leucemia é o, vamos dizer assim, o majoritário, aquilo que predomina em toda a população infantil. Depois da leucemia tem os linfomas, que acaba sendo comum, aqueles caroços, ou então o pessoal fala que são as populares ínguas. Em seguida também tem os tumores do sistema nervoso central, que acabam sendo aqueles tumores que acabam sendo dentro da cabeça, ou então até toda a parte da medula espinhal também. E depois, em seguida, tem os tumores abdominais, que seriam os tumores renais, ou então que pudesse ser do suprarenal, ou então do fígado e algum outro órgão que seja intraabdominal. Esses são os tumores mais comuns na infância. Agora, doutor, é possível dizer que o acompanhamento, então a ida ao pediatra regular, é o que pode ajudar? Porque às vezes é uma conversa que um pai, uma mãe nota e diz, ó, eu notei que ele anda mais cansadinho do que o comum. Enfim, detalhes que podem ajudar essa ida, então esse acompanhamento que pode fazer a diferença? Exatamente. E nós colocamos que o diagnóstico em si acaba sendo um desafio, porque ele não vem diferente das doenças comuns. Ele acaba sendo uns sintomas que são persistentes do habitual. Então, sempre lembrar, a criança com uma febre persistente, que acaba mantendo por mais de uma, duas, três semanas, deve reavaliar. A perda de peso inexplicada, não atribuída a uma dieta, a criança não que está se alimentando, mas que vem perdendo peso com o passar dos dias. A criança que tem uma dor de cabeça que é persistente, todos os dias ela está com uma dor de cabeça. Às vezes o despertar noturno, que está dormindo tranquilo e acaba acordando no meio da noite com uma dor de cabeça, também acaba sendo um outro sinal. Também os sintomas que são de anemia, que seria o cansaço, então a sonolência, aquela criança que acaba tendo atividade, que tinha energia para poder fazer tudo, que fica um pouco mais debilitada e deixa de ter essa energia completa. Também os pequenos sangramentos, que são aquelas pancadas, os pequenos hematomas que são comuns na infância, mas a intensidade deles, a frequência deles também acabam chamando a atenção. A dor que o pessoal muitas vezes atribui a dor do crescimento, que acaba sendo comum também, e é uma doença que é benigna, transitória e passageira. Então a dor que é persistente, a criança que caminhava de forma habitual e normal, sempre está se queixando com uma dor na coxa, ou no joelho, ou na perna. E essa dor persistindo, acaba sendo um outro sintoma de alerta também. E independente, ninguém conhece melhor os filhos do que os próprios cuidadores. Identificando que modificou o comportamento habitual da criança, exige, vamos dizer assim, um diagnóstico. E não, vamos dizer assim, amenizar um sintoma e ir empurrando, como popularmente o pessoal fala, com a barriga. Vamos identificar que realmente hoje a taxa de cura do combate ao câncer é muito alta, mais de 80% das crianças hoje têm cura, têm tratamento e acesso disponível de forma rápida. Então o combate precoce com certeza modifica bastante o impacto na doença contra o câncer. É isso aí, o quanto antes melhor. Doutor, muito obrigada pela vinda aqui e pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Doutor Hugo. Obrigada.